O meu desgraçado! Ei, paixão grande, meu patrão! Aí tem chupada de língua, viu? Respeita, beijo na boca, meu amigo rei! Isso é paixão grande! Eita, pega na bunda dela, rapaz! Já logueiram? Isaac, de 27 anos, estaria praticando direção perigosa. Isaac, você caiu com a moto, ou por quê? Eu caí com a moto, coisa nenhuma. Eu vim subindo na contramão, cara. O cara veio me fechando, cara. E eu ia fazer o quê? O cara errado, né? O cara tava errado! E você na contramão? Tava, cara! Tinha que cair! Pois é! Agora o cara veio me fechando no meu lado e eu tava errado! Você certinho? Certo, cara? Sim! Usando capacete? Capacete e tudo mais! E o meu colega que tava na minha garopa, cara! Ainda bem que você não bebeu! Não, não vou mentir pro senhor, não! Eu bebi, cara! Eu bebi, só que ele não foi atrás dos caras, não! Só foi atrás de mim, só! O cara errado! Você na contramão, alcoolizado, o cara bate no você! Foi! Foi, rapaz! Foi mesmo, hein? É um problema! Gente, você que bateu no Isaac, de 27 anos, o Isaac tava na contramão, alcoolizado, você tá errado, né, Isaac? Agora a moto é sua? É minha, cara! Toda quebrada! Não, agora toda quebrada não, velho! Já perdi tudo, tá tudo pra lá, né? Eu vou conseguir o outro daqui com três dias! Você consegue na moral? Consegue na moral, ainda sem gastar... Nada, né? Não, só vou pegar meu troco lá no banco e comprar outra moto! Fechou, então! Um abraço! É, uai! Levanta aí, levanta aí, levanta aí, olha aí! Alguma foi? Não sei! O que foi que aconteceu? Não sei! Só capotou o carro, não? Não sei! Estou lhe fazendo outra pergunta! Estou lhe respondendo, não sei! Bebeu hoje? Não! Não bebeu? Não sei! Não sabe ou... Não sei! Como é que foi o acidente? Não sei! Vai ficar só no não sei! É! Dirigiu embriagado, o senhor sabe o que é crime! Não sei! Não sei! E esse sangue na cabeça? Não sei! Por que você não tá aberto essa porra, mano? Por que você não tá aberto essa porra, mano? Por que você não tá aberto essa porra, mano? Nesse acidente, onde o condutor desse veículo se chocou contra esse poste! Inclusive o rapaz se encontra preso nas ferragens! Me conta aí! O senhor chegou a ingerir bebida alcoólica? É! Não! Não fui eu que choquei não! Cadê o outro cara que chocou aí, ó! Irmão! Fui eu que choquei! O senhor que tava dirigindo o automóvel? Não! Não! E eu pulei! Não sei! Como é que eu vim aparecer aqui, não! Meu carro não sei! Que desgrama! O cara acabou com o meu carro, doido! Mas me conta aí! Você chegou a ingerir bebida alcoólica? Acabou com o meu carro! Acabou com... Amassou a porta do meu carro, filho! A gente não percebe o rapaz falando! O senhor chegou a ingerir bebida alcoólica? Meu irmão, eu tava vendo! Ô! Não sei nem como é que eu vim parar aqui! Não era eu que tava dirigindo não, ô! Seu repórter! Não era eu que tava dirigindo não! Sem maldade! Pra gravar eu e eu! Não tem nada a esconder não! Mas você chegou a beber hoje? Seu ingerir bebida alcoólica? Bebi sim, senhor! Mas não sei nem como é que eu vim parar aqui não, doido! Despeço! Com o que faz isso e... Caralho! É um, um, um! É um, um, um! É um, um! Então, calma! Isso! Agora vamos lá! Tem o direito de tomar uma olhinha! Tem o direito? É um mortal, hein! Ai, é você nascer e arrumar aí! Um, dois... Tô contando! Quem é? Quem é? É cachaça! Tu anda mais quem? Não, anda sozinho! Tão entro! Quem é? Eu não quero, não! Eu fiquei leio! Eu não quero nada! Eu fiquei com medo! Não, anda! Não, anda não! Eu fiquei com cachaça! Me de, papai! Que sacrifício, meu Deus! Vamos, Zé, vamos, Zé, tu consegue, vamos, vamos, Zé, isso, vai, vai, isso, garumu, oi, oi, caralho! Pronto, é que quando eu chegar lá, aí eu chego lá, é mais ou menos o que, uma hora, duas horas de viagem pra gerir? Err, ele jogou, pronto. Meu nome do senhor? É, eu meti, eu meti, eu meti, certo? O jogo começou com o Curitiba em cima, Figueirença, de ver as duas equipes bem distribuídas dentro de campo. Tá porra, velho. Vai, 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 é. Não, vai, moço. Não, mas deixa ele de boa, vai. Voltou. Vai, gente. Vai, pode marcar. Tá porra, velho. Cinco copos. Já tá espumando, velho. Se espumar, eu vou pisar no pescoço. E nós achando que era macho aí, ó. Só vou levar, levar moço de cabelo. Vai chupendo esses ali. O molequinho é valente mesmo. Ah, é valente? Vai, desgraçado. Já tá balançando, hein? Vou gravar aos cinco minutos depois. Fica aí no chão, eu vou pisar no pescoço. Eu vou gravar aos cinco minutos depois, hein? Aí, de gole em gole é duas vezes só. É outra. Tá porra, velho. A gente espera, espera passar cinco minutos depois. Vai. Opa. Caralho, velho. Se vomitar agora também foda-se. Mas amanhã que ele vai assistir todos esses vídeos, ele vai. Ele vai assistir pra ele não fazer mais essa cagada. É. 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 É.